Continuando a nossa série sobre 10 filmes de cada grande diretor aí do cinema, eu espero que vocês estejam gostando. Nós falamos nessa lista aqui do pior ao melhor dentro da lista. É claro que tem diretores que tem mais de 10 filmes, outros que tem menos de 10 filmes, e também, como eu já disse em todos os vídeos, não estamos aqui fazendo uma lista pra falar de filmes ruins. Esses diretores geralmente só tem filmes bons, e a gente simplesmente elenca esses filmes do pior ao melhor dentro, é claro, da filmografia de cada diretor. O diretor de hoje, o David Fincher, é um diretor que de fato tem um filme ruim. Por mais que ele seja considerado por muitos um dos melhores diretores em atividade, assim como muitos outros, ele precisou começar de algum lugar, e a situação não foi a ideal, por assim dizer. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o David Fincher, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre como ele faz os seus filmes, e hoje a gente vai falar sobre cada um deles elencados aqui nessa lista, então bora pro vídeo. O David Fincher é um diretor que começou de uma forma inusitada. Ele se destacou bastante na publicidade, foi um diretor que não fez faculdade de cinema, na verdade não fez qualquer tipo de faculdade, mas desde cedo ele já se destacava, trabalhou em grandes empresas, trabalhou por exemplo em Star Wars, nos efeitos especiais. Ele é alguém que sempre buscou dominar o seu ofício, e através da publicidade, do sucesso de publicidade e também fazendo videoclipes, ele ganhou a sua primeira oportunidade de realizar um filme, mas ele fez isso da pior maneira possível. Ele foi trabalhar com um grande estúdio e dentro de uma franquia. Então o seu pior filme, de fato é um filme muito ruim, é Alien 3. Por mais que existam alguns momentos icônicos dentro da saga do Alien no cinema, o David Fincher odiou essa experiência, o próprio diretor disse que durante dois anos ele foi torturado pelos estúdios, porque ele simplesmente não tinha voz. Ele era um diretor muito jovem, então a própria equipe não escutava o que ele desejava, e ele teve que fazer um trabalho muito operacional. Então a sua primeira experiência foi muito diferente do que ele imaginava. Durante um tempo ele realmente achava que não iria ser mais diretor de cinema, porque a experiência foi muito traumatizante. É claro que com o tempo isso melhorou, ele recebeu projetos melhores em mão, projetos onde ele conseguiria desenvolver a sua linguagem, e hoje ele é um diretor onde a gente consegue ver muito bem os seus traços, ele tem um controle muito forte, ele tem gêneros que gosta de trabalhar, e enfim, deu tudo certo depois de Alien 3, é claro, mas foi um filme que foi traumático não só para os fãs, mas também para o seu diretor. Logo na sequência vem o filme O Quarto do Pânico. Esse é um filme de gênero, é um filme de invasão domiciliar, que é um subgênero do terror e do suspense, e o diretor faz um trabalho muito bom aqui, ele inclusive estava descobrindo a atriz Kristen Stewart, que ainda era muito jovem, esse não é o primeiro filme dela, mas é o começo da sua carreira, está trabalhando com a Judy Foster, uma grande atriz, então o diretor consegue de fato construir uma boa história, ele consegue demonstrar sua inventividade como diretor, as decisões que ele faz com a câmera, como ele consegue construir a tensão, esse não foi o seu segundo filme, mas é o filme que eu acredito que menos tem as características que o diretor conseguiu explorar, tanto temáticas, como também como diretor, com o roteiro e com o trabalho dos atores. É um filme bom, mas não excelente, como o diretor gosta de fazer, então ele fica na penúltima posição. Na sequência vem o filme Vidas em Jogo. Esse que já virou um certo clássico cult, na filmografia do David Fincher, e ele veio logo após o filme Seven. Esse filme explora diversas qualidades que o diretor viria a desenvolver, nos outros projetos que fez. Através das histórias que o David Fincher escolhe contar, nós conseguimos acessar muitas das ideias que ele tem como artista, sobre o mundo à sua volta. E como vocês já devem ter percebido, não é uma perspectiva muito otimista. Nesse filme, com um personagem bastante interessante, e uma trama que vai te manter preso na história, o David Fincher nos mostra, através do gênero, mais uma vez, alguns conceitos e ideias muito poderosas. Eu gosto bastante desse filme, mas acho ainda que outros são superiores, e é sobre eles que a gente vai falar logo na sequência. Zodíaco. Esse talvez seja um dos filmes mais odiados na carreira do diretor, porque ele decidiu contar, em um filme de três horas, a história de um assassino que nunca foi encontrado. Inclusive, serial killers são de grande interesse do diretor, e ele também é diretor e produtor da série Mindhunter, que até é uma consequência de Zodíaco, porque ele percebeu que essa temática se encaixaria muito mais em séries, onde as histórias podem ser desenvolvidas em um outro tempo, do que em filmes, onde as pessoas esperam começo, meio e fim. Esse é um diretor que espera, junto dos seus filmes, não só construir o seu traço como artista, mas também em ter uma boa recepção do público. Ele gosta de fazer filmes que conversam com o público. Então ele se decepcionou bastante com a recepção a Zodíaco. Por mais que seja um filme muito interessante, muito bem construído, o fato do filme não ter um final foi arrasador na questão da crítica, e também na questão da recepção do público. Eu particularmente gosto bastante do filme, já assisti algumas vezes, é um filme muito bem construído, tem momentos de tensão a nível de Hitchcock, o diretor já estava com uma maturidade absurda quando ele realizou esse filme, ele usa também bastante dos efeitos especiais, uma coisa que está presente na sua filmografia, não me agrada tanto, por isso que seus filmes que abusam mais, acabaram ficando na metade dessa lista aqui, e o fato da história não ter um final, na verdade pra mim é bastante interessante, porque a frustração que acontece na vida real é transmitida ao cinema, e eu acredito que era exatamente isso que o diretor estava propondo, mas quando você quer fazer um filme que faça muito sucesso de bilheteria, tem que ter começo, meio e fim, não tem jeito. Bora pro próximo filme que é Millenium, os homens que não amavam as mulheres. O David Fincher, dentro da sua trajetória, fez diversas adaptações de livros, e faz isso muito bem, ele é um diretor que adapta muito bem os livros que escolhe trabalhar, eu gostei muito de Millenium, acho que é um filmaço, é um filme que tem um tom só dele, é um filme que aguça todas as nossas sensações, ele faz com que a gente entre naquele suspense, naquela trama, naquele mistério, de uma forma muito bem construída, os atores estão fantásticos, e é uma pena que eles não continuaram, porque é uma trilogia, e existe inclusive uma versão dessa trilogia realizada, era um remake feito nos Estados Unidos, esse primeiro filme dirigido pelo David Fincher, e eles não conseguiram continuar esse projeto, não sei exatamente o porquê disso, é uma pena, porque é um filme muito bem construído, é um filme com todas as boas características do David Fincher, boas atuações, um universo que funciona, um mistério que entretém, e que faz com que a gente sinta aquela mesma sensação, de estar acompanhando um bom livro, e é claro, com uma construção que te prende na cadeira, mas infelizmente a trilogia não avançou tanto. Na sequência vem o filme O Curioso Caso de Benjamin Button, esse filme foi muito comentado, não só pela sua história em si, que é de fato uma trama que prende bastante a nossa imaginação, a ideia da lei da vida ao contrário, alguém que nasce velho e vai ficando jovem ao longo de toda a sua vida, que tem a experiência contrária a todos no mundo, o que é interessante, porque não é uma história universal, obviamente, porque nenhuma pessoa passou por isso, mas é uma história que deixa universalmente todas as pessoas interessadas em saber o que aconteceu, como muda a relação dessa pessoa com o mundo à sua volta, com as pessoas, como ele é tratado, como ele se desenvolve, e é um filme que mistura muito a tecnologia, o David Fincher, como eu disse no começo da sua carreira, trabalhou muito com efeitos especiais, isso está muito presente nos seus filmes, até nas questões mais simples possíveis, nos filmes realistas existem diversos efeitos especiais, porque o diretor é um perfeccionista, ele gosta de construir o seu próprio universo visual, e ele faz isso usando essa mistura de realidade com a tecnologia, esse filme foi bastante revolucionário na história do cinema, demonstrou uma possibilidade que avançou ainda mais as histórias que usavam dessa tecnologia, a gente vê até hoje, diversos filmes usando desse artifício para contar suas histórias, para rejuvenescer na maioria das vezes, é uma história muito bonita, que o diretor soube trazer delicadeza, foge bastante do gênero do suspense, que o diretor costuma abordar, então é uma experiência que eu gosto bastante e recomendo para vocês. O próximo filme é A Rede Social, esse é um dos meus filmes favoritos da década, eu gosto muito de como eles conseguiram construir essa história na base do diálogo, é puro diálogo e atuação, o ritmo dos conflitos está na atuação e nos diálogos, então é um filme para quem adora atores, é um filme para quem adora uma boa história, uma história que tinha tudo para ser entediante, por se tratar de uma empresa de tecnologia, e acabou sendo um dos filmes mais interessantes dos últimos tempos, que mostra que boas histórias e conflitos podem estar também na simplicidade, e é por isso que eu gosto bastante desse filme. Mas agora nós chegamos ao pódio, que é um pódio que, digamos assim, pode sempre acabar mudando, mas esses três são filmes poderosíssimos, e que eu acho que representam, de todas as formas possíveis, a obra do David Fincher. No terceiro lugar, eu decidi deixar o filme Garota Exemplar, esse é o filme mais recente do diretor, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, já existe um outro filme que ele está preparando em pós-produção, mas Garota Exemplar é o David Fincher, na sua maior qualidade, condensa o melhor tanto do gênero, é um suspense muito bem construído, inovador, uma linguagem que vem bastante também, é claro, do seu livro, é mais uma grande adaptação no trabalho do diretor, os atores fazem um trabalho maravilhoso, e é uma história muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu gosto de como o diretor decide contar essa história, a perspectiva dos dois personagens, é claro que o final desse filme é simplesmente maravilhoso, e diz muito também sobre como o David Fincher encara o mundo, Garota Exemplar é um filmaço que todo mundo já deveria ter assistido. Na segunda posição, talvez venha a maior polêmica desse vídeo aqui, eu decidi deixar o filme Clube da Luta. Eu sei que Clube da Luta é o filme favorito de muitas pessoas, é um filme que marcou uma geração, é um dos filmes mais importantes dos anos 90, esse geralmente costuma ser o primeiro da lista, mas no momento eu escolhi deixar o outro filme que eu vou falar daqui a pouco. Clube da Luta é o David Fincher sabendo contar uma história com toda a sua qualidade possível. As escolhas musicais do diretor, a escolha narrativa, o plot twist em si, a forma com que o diretor deu várias dicas ao longo do filme, do que estava acontecendo, os questionamentos que são levantados, é um filme muito poderoso, um filme muito interessante, os atores estão maravilhosos dentro desse filme também. O David Fincher sabe fazer isso muito bem, ele sabe como construir um filme dentro de um gênero, dentro de alguma perspectiva, e fazer os atores chegarem em vários resultados interessantes, isso porque ele é um diretor que repete várias vezes os takes, todas as cenas que você está vendo, você pode ter certeza que os atores fizeram mais de 90 vezes, e isso traz resultados muito interessantes, principalmente em um filme onde o protagonista está vivendo a exaustão por insônia, isso faz com que esse método do diretor com certeza potencializou o que a gente está assistindo, eu recomendo para todo mundo o Clube da Luta, é um clássico do cinema moderno, e todo mundo já deveria ter assistido também, o David Fincher está incrível como diretor aqui. Na primeira posição eu decidi colocar o Seven, os Sete Crimes Capitais, esse foi o segundo filme na carreira do diretor, e foi o filme que de fato iniciou a sua trajetória, porque é onde ele conseguiu trazer para o cinema aquilo que ele esperava como diretor, ele conseguiu trabalhar o gênero do jeito que queria, ele conseguiu construir a história do jeito que desejava, trazer os atores da forma que ele desejava, trazer os conflitos da trama da forma que desejava, então o David Fincher que a gente conhece hoje, o David Fincher que constrói os filmes que a gente ama assistir, nasce em Seven, fora que é um dos melhores suspenses já feitos, é impressionante que esse tenha sido o segundo filme da sua carreira, na verdade não tão impressionante assim, porque o diretor já tinha uma experiência muito grande em relação à linguagem cinematográfica, ele sabia muito bem onde colocar uma câmera, é impressionante ele ter conseguido fazer, voltar ao cinema por isso, e diz muito sobre o diretor, muita gente acaba desistindo dessa carreira, justamente pela dificuldade que ela envolve, ele é um diretor que estava completamente confortável, na situação que estava na publicidade e em videoclipes, mas ele tinha algo que ele precisava explorar, assuntos que ele desejava investigar, através da linguagem do cinema, e é por isso que eu gosto tanto desse diretor, a King Seven nasceu de fato para o cinema, do jeito que a gente gosta de ver, então por isso que eu gosto de deixar na primeira posição, fora que aquele final nunca será superado, então eu espero que vocês tenham gostado, meu nome é Gustavo Cruz, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí para a gente continuar conversando durante os vídeos, deixa aqui nos comentários quais são os seus filmes favoritos, do David Fincher na ordem também, eu estou gostando bastante que vocês estão comentando sempre, e as ordens vão mudando, é uma questão pessoal, de pessoa para pessoa, e é sempre legal a gente ir conversando, eu encontro vocês no próximo vídeo.